Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família. Cedo encontramos-nos e levamos nossa prece a Deus, esse Deus de bondade, Deus de misericórdia. E levamos nossa prece e dizemos, o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que nós que, pela anunciação do anjo, viemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte, a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Minha saudação fraterna a todos vocês. Você que está em casa, iniciando suas atividades, seus trabalhos, ou saindo para o trabalho, voltando dele, rezamos por você, um pouco doente ou enfermo, pela sua saúde, pela sua recuperação. Caminhoneiros, os que trabalham em lanchonetes, postos de gasolina, nos hospitais, os bancários, as domésticas, porteiros e vigias, membros da segurança pública, rezamos por vocês. Também os que estão indo à escola, em alguns lugares, os condutores, Deus os abençoe. Taxistas, aqueles que utilizam aplicativos, feirantes, aposentados, ginastas, rezamos por vocês. Pedreiros, eletricistas, marcineiros, padres, médicos, seminaristas. Que Deus os abençoe. E nós nos voltamos para esse Deus de bondade, esse Deus de misericórdia. E dizemos, Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te força, sabedoria e paz. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, justo, equilibrado. Quero ver, além das aparências, teus filhos, como tu os vês. E assim só ver o bem em cada um. Por isso, Senhor, cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda a maldade. Que só de concórdia viva o meu espírito. E seja eu, Senhor, tão bom e alegre. Que todos, quando se achegarem a mim, sintam. O teu amor, o teu perdão, a tua presença. E Jesus nos deu como mãe, sua própria mãe. Maria Santíssima. É nossa querida mãe. Veja o amor de Jesus por nós. Amor sem limites. Deu a vida por nós. Esse Jesus nos dá. Sua própria mãe. Eis teu filho. Diz Jesus ao apóstolo São João. Que representava todo o verdadeiro discípulo de Jesus. Mãe querida, mãe de Deus, mãe da misericórdia. Aos teus pés nos colocamos para agradecerte e suplicar-te. Olha com bondade, mãe. Todos os que sofrem. Onde quer que estejam, mãezinha. Os que passam por necessidades, necessidades ou dificuldades econômicas. Ou de relacionamento, sobretudo na família. Rezamos por eles, por todos. Os que sentem seus corações. Angústia. Decepções. Mãe querida. Tu que trazes o menino Jesus em teus braços. Intercede por mim. Por aqueles pelos quais eu rezo. Eu rezo por você. Por sua família. E nós unidos dizemos. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai, rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe querida. Mãe de Deus. Mãe da misericórdia. Rogai por nós. Mãe querida. Mãe querida. Unir teus rogos aos nossos. E assim possamos sentir Jesus nos abraçando, nos acolhendo junto ao seu coração amoroso. São Francisco sentia essa presença amorosa de Jesus. Diante da cruz de São Damião, aqui temos uma cópia. Estou em Curitiba, na pequena capela da minha família. E aqui, então, temos a cruz de São Damião. E contemplando essa cruz, São Francisco dizia, também nós, grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo. Iluminai o meu Espírito. Dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. São Francisco terminava a oração, colocando-se nas mãos misericordiosas de Jesus, dizendo, meu Deus e meu tudo. São Padre Pio, ao longo do dia, dizia, Senhor, vós sois minha luz, sem vós estou nas trevas. Terminava, como também São Fregalvão, Santo Antônio, todo franciscano, terminava a oração colocando-se nas mãos de Jesus. Senhor Jesus, meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo. Senhor Jesus, colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Os que moram, convivem e trabalham conosco. Protegei-nos, Senhor, dos assaltos, incêndios, sequestros. Livrai-nos de todo tipo de violência, da calúnia, da difamação. Afastai para longe de nós, Senhor Jesus, as pragas, a pandemia, todos os males físicos, psíquicos e espirituais. A vós, Senhor Jesus, confiamos nossa vida, nossa família, nosso trabalho. Que ninguém, ninguém, com má intenção, possa nos prejudicar. E hoje estamos celebrando Nossa Senhora do Rosário. Como é bonita essa devoção à Nossa Senhora. Você sabe muito bem que Nossa Senhora do Rosário, o título, o título, Mariana apresentado quando da aparição da Virgem Maria, a quem? A São Domingos de Gusmão. Em 1214, na qual a Mãe de Jesus entregou o Santo Rosário ao frade dominicano. Foi o título que ela se deu também lá na Gruta de Fátima. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. E nós pedimos a bênção de Jesus, a bênção de Jesus para nós, para a nossa família. Os remédios, coloque-os diante de você. E pedimos a Jesus que derrame em nossos corações, em nossa vida, em nossa família, esta bênção. Sintamos essa força, essa força divina, presente em nossa vida, na sua vida, na sua família. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Estamos rezando pelo nosso irmão tão querido, confrade, o Zusa, homem de melo. E aqui em Curitiba, estou rezando pela minha irmã, completa, 95 anos de idade. Estou na pequena capela da casa de minha irmã e aqui com a cruz de São Damião, rezando por todos e por você. Que Deus abençoe. Deus proteja. E dizemos, Senhor Jesus, permanece conosco e que a luz da vossa face misericordiosa resplandeça sobre nós, nossa família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe e proteja.